119.5 Felesc de Panaçarim Baliza com 42.8 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 Felesc de Panaçarim Obrigado. Luísa, masculino, com 36,6 pontos, Vanesk de Camassari. Mó, com 38 pontos, Vanesk de Camassari. Mó, com 39,9 pontos, Vanesk de Camassari. Mó, com 39,9 pontos, Vanesk de Camassari. Mó, com 39,9 pontos, Vanesk de Camassari. Obrigado. Coletão Cívico, com 49.8, FUNESC de Carnaçalim. Coletão Cívico, com 44.7, FUNESC de Carnaçalim. Corporação Musical. Em segundo lugar, com 114, FUNESC de Carnaçalim. 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 Com 48.8, forração de Lauro de Freitas. Com 48.8, forração de Lauro de Freitas. Com 38.8, forração de Lauro de Freitas. Com 48.8, forração de Lauro de Freitas. Com 48.8, forração de Lauro de Freitas. Quem se apresentou primeiro? Então hoje aqui, quem se apresentou primeiro foi a Dimor, Fomutã, e em seguida posterior a Domazio, que também receberá sua premiação. Fomutã, Dimor, Cartel, com 59.6, Domazio de de Lange. O prefeito recebendo aqui a premiação, de vanguarda, o prefeito de Lange. Pelotão Cívico, com 49.3, Fomutã de Tanquinho. Pelotão Cívico, com 50.3, Fomutã de Tanquinho. Mais um segundo, por favor. Pelotão Coreográfico, com 45.4, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 114 pontos, Forra Sol de Lauro de Freitas. Em segundo lugar, com 116.9, Fomutã de Tanquinho. E em primeiro lugar, com 118.5, Domazio de de Lange. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Corporação Musical, em terceiro lugar, com 51.3, Fomutã de Tanquinho. Com 119.4, Bamabe de Biritinga. Baliza, com 40 pontos, Bamabe de Biritinga. Baliza masculino, com 49.2, Cultural de Pochuca. Baliza masculino. Baliza masculino. уверulously... Cartel, com 59.9, Banabe de Biritinga. Pelotão Cívico, com 50 pontos, Banabe de Biritinga. Colabore de Biritinga, com 50 pontos, Banabe de Biritinga. Colabore de Biritinga, com 50 pontos, Banabe de Biritinga. Colabore de Biritinga, com 50 pontos, Banabe de Biritinga. Pelotão Coreográfico, com 46.3, Funcibe de São Francisco do Conde. Colabore de Biritinga. Colabore de Biritinga. Em terceiro lugar, com 293.9, Banabe de Amélia Rodrigues. Em segundo lugar, com 295.6, Funcibe de São Francisco do Conde. Em primeiro lugar, com 296.9, Banabe de Biritinga. Resultado da categoria Banda Marcial Sênior. A Banda Marcial Acesso. A Banda Marcial Acesso. Atenção, Fundamentos da Cultural, Dirijam-se ao ônibus. Cultural, dirigir-se ao ônibus. A Banda Marcial Acesso. A Banda Marcial Acesso. Banda Marcial Acesso. A Banda Marcial Acesso. A Banda Marcial Acesso. A CIDADE NO BRASIL Quando é marcial acesso, tá gente, atenção Regente, houve empate no item de vanguarda regente Entre as corporações FANJUCA e FUNCEB Observado o critério de desempate presente no artigo 77 Parágrafo único do regulamento AFAB A corporação FANJUCA é a campeã do item Do item regente Baliza Com 46 pontos FANJUCA e DICIMOS FILHO 119,8 Baliza masculino Com 43 pontos Cobraque de Santo Amaro Mó com 40 pontos FANJUCA e FUNCEB do quilômetro 100 Cartel Com 60 pontos FANJUCA e FUNCEB do quilômetro 100 Pelotão Cívico Com 50 pontos FANJUCA e FANJUCA e FANJUCA e FUNCEB do quilômetro 100 Pelotão coreográfico Com 49.5, PM de Imirapitanga. Resultado da corporação musical, em terceiro lugar, com 118.7, Cobraque de Santo Amaro. Em segundo lugar, com 118.9, PM de Imirapitanga. Em primeiro lugar, com 119 pontos, Benema de Salvador. Resultado da categoria... ... 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 Com 59.9, Dragões da Bahia. Com 59.9, Dragões. Com 59.9, Dragões da Bahia. 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 De acordo com o regulamento, leva o troféu à nova geração, que você perguntou primeiro. Posteriormente, a Bahia. A Bahia. Corporação musical. Corporação musical. Corporação musical. Corporação musical. Tem algum representante da comunca? Em segundo lugar, com 119.3, Dragões da Bahia! Combate com os ânimos! Combate com os ânimos! Vamos ter cuidado com os ânimos aqui na pista! Em primeiro lugar, com 119.4, Nova Geração de Mata de São João! Aplausos 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 Obrigada, obrigada.